Não consigo acreditar na maneira como algumas pessoas tratam seus cards. Não consegue, né, Willsen? Não consegue. Não existe o único card nesse mundo que não seja útil de alguma forma... Que mentira, deslavada. Não seja útil pra quê, Willsen? De alguma forma, quer dizer, jogar no lixo, fazer uma reciclagem. Tem alguns que são completamente inúteis. Ouso dizer que provavelmente a grande maioria que Yu-Gi-Oh! já fabricou. São inúteis. Eu te vejo muito por aqui. Qual o seu nome? Eu te vejo muito por aqui.